Aí briga política, eles não conseguiram fazer o consenso de botar o nome do mercado e aí eles abandonaram. Um dia na versão da placa teve essa briga aqui. Teve uma briga por causa de um nome. Com o nome do mercado. Pois é, pra você ver, o canto é pequeno, né? Pois é. Não havia necessidade de brigar por um nome. Uma coisa que já estava feita. Isso aqui é dinheiro público, é dinheiro nosso. A gente tem mais de seis anos isso aqui já abandonado, já é de duas gestões passadas e não foi dada solução pra esse problema. E a gente tem vontade de isso aqui de ser um centro de produção. Pra as mães do bairro trabalharem. Mas hoje aqui é um esconderijo de droga. O meu Deus, isso aqui foi uma tristeza. Eles trabalharem. Um centro de produção. Sim, pros jovens, as mães. É uma boa ideia. Botar curso pra ser jovem. Ah, tem a praça aqui, nunca tem. Era pra ter já uma academia, não tem. Agora o bairro fez quantos anos? 22 anos que o Parque Filho no Filho existe. E aqui não tem nada, gente. Um mercado que tá aqui totalmente abandonado. São equipamentos públicos que se gastou dinheiro e tá jogado na lata do lixo. A ideia é recuperar esse patrimônio, devolver pra comunidade. Mas não é só devolver. Devolver com uma política permanente de estar conservando os equipamentos públicos pra que eles possam servir bem pra população e pra comunidade. E aqui não tem nada, gente.